Música Muito bem, eu sou o Leo Leomio, eu estou aqui com o Guga no estúdio Eguchi em Jundiaí E ó, ele vai mostrar essa bateria aqui, uma Pur Forum, tá vendo aqui? Vai falar desses pratos aqui, ó, que, pô, nem sei que marca é essa, ele vai falar daqui a pouquinho Que marca que é, Guga? Orion Orion Mas antes, se liga na minha loja de camisetas aqui no YouTube Tem essa estampa Crush em quadro, camiseta e moletom Tá, várias cores, vários tamanhos, tem outra estampa também, é Distorcendo a Realidade E a Isso é Grave O link tá aqui, ó, debaixo do vídeo Também vai na descrição do vídeo e entra no nosso grupo no Telegram Pra você receber os vídeos antes no seu celular Beleza? Guga, demais, cara Que bateria linda é essa, cara? Me conta a história dela Cara, essa bateria tem história Eu comprei ela no ano de 2011 E venho cuidando dela até então Já fiz muitas gigs com ela em vários lugares Nem consigo lembrar todos os lugares que já toquei com ela É uma história de muito carinho, né? Porque, tipo, o primeiro instrumento que a gente compra É aquela coisa que é difícil de vender Difícil de desapegar E eu nunca consegui desapegar dessa bateria até hoje Então, mesmo com a NDK Com todas as mudanças que a minha carreira musical passou Eu ainda sigo tocando com a mesma bateria Que é a primeira que eu comprei Fala as medidas dela aqui, cara Então, a gente tem um bumbo de 18 Tá Um tom de... Ela tem um outro tom de 8 Tem esse de 10 E um surdo de 16 E aqui eu tô com uma caixa da RMV Concept de 14 A caixa dela você não usa? A caixa dela eu não uso Nesse momento eu não uso, né? Porque, tipo, eu tô buscando um som de caixa Um pouco mais grave Um pouco mais com características oitentistas Então, o som da caixa da bateria, da Perforum Ele tem um pouco mais de agudo Ele tem um pouco mais de nuances Nessas frequências mais agudas Então, eu troquei a caixa pra essa turnê da NDK Pra esse momento desse álbum novo E que groove é isso que você abriu o vídeo tocando? É da música Lua Inclusive, é uma das músicas que eu mais gosto do álbum Foi muita doideira Criar a bateria dessa música Tem umas paradas no meio da música Que tem uma divisão de tempo meio complicada Que aqui no surdo eu faço num tempo E o bumbo eu faço num outro tempo Então, é bem criativo Eu gosto do som de bateria Toca mais um trecho dela então, Guga O que você quer tocar aí? Eu vou mostrar a parte da ponte Que é a parte que tem umas divisões de tempos Um pouco curiosas Que o surdo parece que ele vai sair do tempo Mas ele continua no tempo É uma brisa, eu vou mostrar Então, o surdo ele tem esse lance de ter esses assentos Enquanto o bumbo ele continua reto Junto com os outros instrumentos Com a guitarra Isso dá uma parada que parece um pouco bagunçado Mas você passa uns quatro compassos E você vê que nada realmente está saindo do tempo Então, é uma brisa interessante Que a gente criou no estúdio Essa parte da ponte Com o surdo e com o bumbo e tal E de onde você tirou essa ideia, cara? De onde que veio isso? Pô, eu estava testando o surdo na real Fazendo esse lance desses assentos Estava criando, tipo, pensando em mudar Então, eu estava pensando em fazer um lance, tipo E aí, tipo, fazer um padrão mais de 4x4 Mas aí eu pensei E se eu continuar repetindo esse lance de 2x2 no surdo E o bumbo ser 4x4 Aí deu essa parada meio doida Que às vezes parece que o surdo sai do tempo do bumbo Cara, quer fazer outra música antes de falar dos pratos? Vamos Manda ver, então Escolha outro som e manda ver Essa aqui é a música Marte Eu vou fazer o groove da música Marte do CD Que tem um chimbal meio tortinho É bem legal Então esse groovezinho é muito doido Porque eu comecei a criar ele pensando nesse lance de disco, né? Tipo, de colocar um chimbal no contra da caixa E um no contra do bumbo E em algum desses momentos do chimbal no contra Eu pensei Se eu tirar ele do contra e também da cabeça Então eu fiquei esse lance meio torto de Tipo, é muito doido Parece muito bagunçado Mas com o contexto dos outros instrumentos fica muito da hora de escutar Cara, e o que é essa coisa marrentinha aqui no seu chimbal Aqui em cima, esse pratinho aqui, velho? Ah, isso aqui é um stack, né? Que eu tenho um apoio da Orion Faz uns 3 anos Que a gente tá caminhando junto Nesse lance deles apoiarem a NDK e tal E aí eu montei um stack Junto com esse chimbal Que eu coloquei um splash de 8 Da série MS Em cima de um chimbal de 14 Da mesma série MS também Por incrível que pareça Fazendo esse stack Parece que eu recebo um som mixado já do chimbal Mesmo sem ele passar por nenhuma mesa de som Por nenhum processamento de engenharia de áudio Parece que ele já vem muito mixado Muito controlado Então, desde a primeira vez que eu experimentei isso Acho que eu nunca parei de usar até então Ele corta um pouco da reverberação Ele deixa o som um pouco mais seco Mas pra esse som oitentista que eu busco com a NDK Acho super ideal E esses pratos aqui? Qual o tamanho deles? Me fala sobre eles Esse daqui é um Medium Crash de 18 Da série WS Da Orion Eu gosto muito de usar os pratos da série WS Pra ataque e pra condução Porque eles têm esses furinhos Eu gosto muito de som de pratos que são Bem controlados Que não vazam muito Que não são muito barulhentos Porque eu sou um baterista que eu tenho muita força na mão Eu não tenho muita dinâmica assim de tipo De escolher o que que eu vou pôr força E o que que eu vou controlar mais Então, às vezes eu acabo pondo força demais em tudo Então, esses pratos me favorecem nisso No lance de dar um volume mais equilibrado dos pratos E eu poder continuar tirando um som mais forte das peças Sem precisar ficar tentando segurar muito a mão que eu levo nos pratos E eu também tenho esse prato aqui O Ride Attack de 14 DMS Que ele já não tem tanta essa proposta De ser tão discreto Mas eu gosto muito do timbre dele Então, pra alguns momentos que eu realmente quero dar um brilho a mais Um brilho bem forte de prato Aí eu uso ele pra fazer o ataque Aqui eu tenho um prato que se chama Swish De 18 também Ele é uma proposta similar de um China Mas eu gosto muito mais do resultado que eu tenho com ele Do que com algum China Eu sinto que ele é um pouco mais curto Um pouco mais preciso E o China eu gosto exatamente dessa proposta De ser um som um pouco escandaloso Mas ao mesmo tempo curto e preciso Não curto muito um som de China Que ele se permanece soando por muito tempo Então, ele atende muito bem as minhas necessidades E o Ride de 20 aqui, né? Isso, que também... Com a mesma proposta Exatamente Que é um som bem controlado Com esse Ride de 20 Eu também, por essa proposta De ele ser mais discreto Eu consigo também atacar com ele É muito legal Então, dá umas pratadas aí Faz um groove com o prato Pra galera sentir o que você tá falando Pra terminar Pra terminar, essa SPD-X É uma SPD-X? Exatamente É uma SPD-SX Que é uma versão special da Roland Que a gente também conseguiu Com o apoio deles Muito massa Porque nesse projeto do álbum O Selenita A gente incrementou muitos sons digitais Som de beat que não é orgânico Então, ele vem somando muito legal A gente tem bastante efeitos Que eu uso pra somar na hora do show Muito massa mesmo Achei que era o Rick que entrou aqui falando Mas era a voz do Rick Na verdade é a voz do Rick Só que eu coloquei no pad Vai de novo? Vai de novo? Então a gente tem infinitas possibilidades Isso aqui é uma máquina absurda De possibilidades musicais Independente do tipo de som Que você quer tirar dele Você consegue colocar sons extremamente curtos Como isso daqui Ou também Sons que vão durar muito Tipo, tem uma música que eu faço groove E eu tenho o hi-hat da música inteira Colocado em uma dessas peças Então, tipo Eu posso começar a groove aqui E aí eu posso colocar o hi-hat junto Então, tipo Nesse hi-hat Ele é exatamente o hi-hat da música inteira Então, tipo Eu não toco ele total aqui Porque essa música eu também canto Então, pra facilitar o lance dessa multi-task Dessa missão multi-task Eu deixei o hi-hat da música inteira Aclopado nesse pad E aí eu tenho mais liberdade pra cantar E fazer um lance mais tipo de bumbo Caixa Caixa que vai no contra E outros efeitos Aqui eu coloquei um 808 também E é muito legal se você, tipo Porque com a música toda tocando Tem um lance de harmonia muito gostoso Que é esse lance desse pad Junto com esse grave que eu coloquei Fica muito doido Agora, pra terminar mesmo Essa caixa, você falou pouco dela Gugami, vem falar dela Por que você escolheu a caixa da RMV? Então, essa caixa Eu comprei alguns anos depois da batera A batera eu comprei em 2011 Essa caixa eu comprei em 2016 Eu queria, na verdade Eu queria ter um som de caixa diferente Ainda não tava na NDK nessa época E eu queria ter uma proposta diferente Pra usar duas caixas no mesmo setup E eu já buscava um som de caixa mais grave Como eu já tinha uma caixa um pouco mais estridente Que é a que veio com a batera E essa caixa já teve muita história Eu já entrei com essa caixa no mar Pra fazer um clipe Eu entrei com ela no mar Tipo, na praia Um clipe que eu gravei na praia Na época que eu tocava em outro projeto E aí, como essa era a minha caixa secundária Não era a principal Eu falei, ah, vou usar ela pra entrar na água do mar E aí, eu fiz isso Estacionei essa caixa por uns dois anos Porque eu pensei que ia estragar E aí, ela ficou guardada Sem eu usar por uns dois anos Depois, a gente começou esse lance do projeto do Selenita Com a NDK, muito tempo depois disso E aí, eu falei, ah, vou montar essa caixa de novo Pra ver qual tipo de som que eu consigo tirar dela Levando em conta que molhei com água salgada Será que realmente tá ruim? Eu me fiz essa pergunta aí Eu comprei pele nova, montei ela E fiquei muito satisfeito com o som Eu tava com o plano de comprar uma caixa nova E desisti, mantive ela no setup Demais Termina aí com groove, então, de saideira Beleza Essa é a música vácuo Então, vou tocar a parte do refrão Que é a parte mais forte É isso Bem progressiva Guga, legal pra caralho, velho Valeu, bicho Irado, tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau